Agora mais economia aqui no Jornal da Manhã com Denise Campos de Toledo. Na semana passada foram divulgados os números das vendas do varejo no Brasil. Houve uma leve queda no mês de dezembro, mas o ano de 2019 fechou com expansão. E vamos falar agora com a Bia, Inteligência Artificial do Bradesco. Bom dia, Bia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes. Pois é, eu soube pelos especialistas da Ágora Investimentos que o comércio varejista tem sido destaque na recuperação da economia brasileira. Bia, qual a influência que isso pode ter nos investimentos? A retomada da economia cria diversas oportunidades. Por exemplo, na renda variável, as ações ligadas ao varejo podem ser boas opções de investimento. Afinal, o cenário positivo ajuda no crescimento do lucro das empresas do setor. E Bia, favorece também a capacidade de pagamento dessas empresas, influenciando os investimentos de renda fixa relacionados com o setor, não é mesmo? Exatamente, Denise. E antes de investir, é muito importante conhecer bem as características dos investimentos. E principalmente, saber se estão de acordo com o seu objetivo. Se quiser saber mais, tem tudo no canal da Ágora Investimentos no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. É isso, Bia. Nos vemos na sexta. Sim, sexta-feira eu volto. Até mais, Denise. Até mais, ouvintes.